Eu não posso deixar que o tempo te leve Jamais para longe de mim Esquimando e desmando nesse coração Que só prate em razão de te amar Daria o mundo a você se preciso Você tem o aroma das rosas Que envolve teu cheiro e assim vagina Tem um ar, tem um brilho encantante Com um dos meus olhos me apreta Eu não vou negar sem você Meu mundo para Mil voltas e voltas que dei Que lindo Mil voltas e voltas que dei Querendo de vez encontrar Alguém igual a você Bebeza rara E lindo, boa com Eva, a vocês! Hoje sou feliz e canto E o quê? Só por causa de você Hoje sou feliz, feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz, feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz, feliz e canto Quando você passa Quando você passa eu sinto o seu cheiro Quando você passa eu sinto o seu cheiro Quando você passa eu sinto o seu cheiro Aguça meu faro e disparo em sua caixa e enriar Tudo em vida inteira a te admirar Percutindo, paro de pensar Seguindo seus passos aonde quer Joga a mão Me abraçar e me beija Me chamar de meu amor Me abraçar e desejar Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraçar e me abraçar Me abraçar e me beija Me chamar de meu amor Me abraçar e desejar Vem mostrar pra mim o seu calor Eu vejo em seus braços O laço perfeito Me dá essa chance, meu bem Me copre de beijos Me dá essa chance, meu bem Me copre de beijos Preciso ouvir, preciso ouvir Percutindo, paro de pensar Me abraçar e me beija Me abraçar e desejar Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraçar e me beija Me abraçar e desejar Vem mostrar pra mim o seu calor